Nós estamos, inclusive, preparando um projeto de lei, ele tem algumas delicadezas técnicas legislativas nesse ponto, para fazer exatamente o que você propôs, ou seja, qual é a questão? Há uma incompatibilidade matemática entre o arcabouço fiscal e os mínimos constitucionais. Eles não cabem no mesmo ordenamento jurídico. E esse é o problema. Só que o que o mercado, o que a banca, o que a grande mídia defende? Ah, vamos flexibilizar o orçamento. O orçamento está muito engessado. O orçamento está engessado não é pelo pagamento de juros, não é pelo dinheiro que vai para a sanha financeira que pega o orçamento público. Está engessado por causa dos mínimos constitucionais. Nós dizemos o seguinte, o problema é o arcabouço, não são os mínimos constitucionais. Na verdade, os mínimos deveriam ser tratados como mínimos e são tratados hoje como teto. E esse é um problema real nesse processo. É porque para pobre bastava o mínimo, agora parece que nem o mínimo basta, mas tem que ser menos do que o mínimo. Não é possível. O Brasil, tanto em termos de saúde quanto de educação, gasta menos do que a grande maioria dos países da OCDE. Não é possível que a gente, portanto, esteja abrindo espaço para que se gaste menos. E aí não adianta dizer, ah, mas o governo Lula não vai diminuir os investimentos. Cara, o problema é que isso é feito em cascata. Os mínimos constitucionais também têm repartimento nos municípios e estados. Municípios e estados governados por bolsonaristas. Nós vamos abrir a porteira para que os mínimos sejam, e claro, numa lógica em que a pressão do mercado financeiro, a pressão dos grandes meios de comunicação sobre o nosso governo Lula vai ser de que precisa o tempo inteiro do tal ajuste fiscal. Significa pagar menos para professor, pagar menos para enfermeiro, para médico, etc. Porque é isso. Esse é o debate desde a chamada lei de responsabilidade fiscal. Se vende a ideia de que o funcionário público é um privilegiado, e claro que eles existem, estão lá na cúpula do judiciário, estão nas forças armadas, não é o professor ou enfermeiro que está atendendo nas escolas e nos hospitais brasileiros que são privilegiados nessa história toda. E a partir dessa ideia do privilégio se constrói todo esse discurso da tal austeridade fiscal. Nós precisamos convencer o nosso governo a tomar o rumo de que o que precisa ser mudado, flexibilizado, é o arcabouço. E aí, uma ideia é essa. Se querem manter essa lógica do arcabouço, na minha opinião ela está toda errada, vamos tirar a educação e saúde de dentro dele. E aí isso faz com que as despesas de saúde e educação continuem a respeitar o desejo do legislador que foi garantir mínimos constitucionais federais, estaduais e municipais para se impedir que um governo eleito negue esses direitos mais básicos à população e centrais para garantir a vida, a saúde e para emancipação, para melhoria da vida das pessoas que é a educação. E, portanto, tem que mexer no arcabouço. E uma das saídas é excetuar, se querem manter o arcabouço, vamos excetuar, saúde e educação. E aí faz-se a conta e continua e a gente segue a vida e a luta que precisa ser vista contra a questão da austeridade fiscal. E o segundo elemento é isso também, o Banco Central. Nós fomos contra essa lógica da autonomia do Banco Central. Não existe política econômica sem política monetária. Não existe essa lógica. Isso é impossível. Uma política econômica que vai para um lado e uma política monetária que vai para o outro é sabotagem. É sabotagem a partir de uma lógica que não é eleito pelo povo, que não foi eleito. A ideia de autonomia do Banco Central lhe confere uma lógica que não existe nenhum controle social sobre o que é o Banco Central, porque o mercado, o medo do mercado, esse ente que paira sobre todos nós, às vezes, quando baixa, fazendo verdades absolutas e dogmas que não podem ser questionados. No nosso ponto de vista, a indicação do presidente do Banco Central precisa ser política. Política no sentido de que aquela pessoa que lá está, que vai conduzir a política monetária brasileira nos próximos anos, tem que ter compromisso político com o programa que ganhou uma eleição. É meio óbvio essa história. Quando você fala política, a pessoa acha que vai botar lá alguém que vai fazer só o seu interesse. Não é o interesse privado do Lula ou do partido do Lula. É o programa que ganhou as eleições. E, portanto, a pessoa que assume o Banco Central tem que ter compromisso político com o programa que ganhou democraticamente as eleições. Isso é o que a gente chama de indicação política. É claro que vai ser um economista, alguém que entenda mais de política monetária do que eu, por exemplo. precisa ser alguém que entenda algo mais do que provavelmente nós três aqui. Mas tem que ser alguém que, sobretudo, antes de entender mais de política monetária, tenha compromisso político com o programa eleito nas urnas. Isso é óbvio. E nós vamos ter que fazer esse debate. Esperamos que o nosso governo faça esse debate também.